Olha pessoal, onde que eu tô agora procurando lendas Sensacional, olha só, no meio do nada, praia deserta Já já uma lenda magnífica aí pra vocês, que eu estou indo Salve pessoal, o Lenay Adventure por aqui para mais um vídeo Já cheguei no local aqui, aqui é a entrada Aqui pessoal, vai sentido ao cemitério do Casqueiro, tá? Eu até já trouxe essa lenda aqui, mas faz muito tempo O canal tava bem no começo ainda Aqui eu ainda não sei se eu vou vir à noite, tá? Não sei pessoal A princípio ainda não, eu vou soltar esse vídeo mesmo de dia, tá? Sem continuação noturna Quero fazer um experimento aqui já nessa trilha, já tô com o Spirit Box em mãos aqui Antes de chegar no cemitério, eu quero tentar fazer um contato aqui nessa trilha Tá? Pra ver se tem algum, se eu consigo algum contato com algum espírito Aqui, se existe alguma entidade vagando entre o cemitério e a rua aqui É uma caminhada mais ou menos aí de um quilômetro até o cemitério Não sei se vai ter gente que vai lembrar De já ter assistido esse vídeo Mas estou aqui na cidade de São Francisco do Sul Uma das cidades aí mais antigas do Brasil Também tem, se eu não me engano, 400 e poucos anos Tô meio por fora, mas é uma das mais antigas E aqui é uma ilha, tá pessoal? Pra quem não conhece Estou numa ilha Tá? E aqui existe um cemitério Cemitério do Casqueiro Um dos cemitérios aí Dos imigrantes Então ele é muito antigo, cara Muito antigo mesmo É, chacheio de túmulo aberto Que já tentaram roubar itens Que antigamente o pessoal era enterrado com ouro, né? E, cara É um lugar sinistro, tá? Usado também aí Pra fazer macumba também Tá? Tem bastante É, oferenda aqui Não sei dizer se é pro bem ou pro mal Tá? Mas eu vou tentar algum contato aqui Já liguei meu Spirit Box Tá em minhas mãos Vou fazer algumas perguntas aqui Até eu chegar no cemitério Quero ver se eu consigo Algum contato por aqui Olá Meu nome é Elienay do Vigius Adventure E eu trabalho com o Sobrenatural E eu peço se tem alguma entidade aqui Algum espírito Que se manifeste Que fale comigo através do meu equipamento Spirit Box E com ele eu sou capaz de falar Com as entidades Com os espíritos Que já não vivem mais entre nós Os seres humanos Existe alguma entidade aqui nessa trilha Que vaga por aqui? Existe algum espírito por aqui? Existe algum espírito por aqui? Nada ainda, pessoal Cara Dá medo de ficar aqui Um lugar bem isolado Vocês viram ali, né? No começo Que eu mostrei de carro É uma estrada De areia Que vai cruzando, né? Ela é enorme, pessoal É enorme É bem difícil encontrar carro Encontrei só os dois carros Um quando estava chegando E outro que passou por mim Ainda mais que estamos no inverno, né? Cara, nenhum contato ainda aqui na ilha Na trilha Spirit Box Não deu nenhum sinal de vida ainda Existe algum espírito aqui Que possa entrar em contato comigo? Eu peço que ele se manifeste Que fale comigo Através do meu equipamento Eu vim de bike aqui uma vez De bicicleta Por isso que o nome do meu canal, pessoal É D&I Adventures, tá? Porque agora Até que eu não estou fazendo Não estou mais procurando Tanta casa de bike, né? Mas o meu canal começou Somente de bike Procurava as casas aí Para o Chamos Não gravava a lenda ainda Só procurava as casas Um dia Moda Aventura, né? E aí se iniciou aí Por isso que eu nunca mudei o nome Do meu canal Eu espero trazer ainda Várias aventuras aqui Para vocês, tá? Eu estou com um projeto aí Bem bacana Para procurar casas Procurar locais assombrados Em modo de aventura Fazer um negócio diferente Um negócio aí Que ninguém faz Até hoje Eu não encontrei ninguém ainda Que procura a casa Como eu procuro Então se você é novo No canal Você pode estar olhando aí Os vídeos antigos E ver aí Como que eu procurava a casa Corre lá Corre lá para o final Vai ter uns vídeos Que não é relacionado A casa Não é nada Somente quando eu andava Só de bike Só para mostrar os lugares Por onde eu andava E depois tem Os vídeos Eu procurando casa Para os chamas Vocês já vão Identificar eles Através dos títulos Cara, estou chegando No cemitério E nenhum contato ainda Pessoal Existe algum espírito aqui Nesse pedaço de trilha Onde eu estou? Você pode entrar Em contato comigo? Você pode entrar Em contato comigo? Se existe alguma entidade Aqui Que assombra Esse local Ou que nem assombra Apenas vaga Por aqui Por essa mata Que eu estou aqui Sozinho Como sempre Eu faço os meus vídeos Para trazer uma 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 Um suspense a mais Uma adrenalina a mais Para os Para o meu público Eu procuro fazer meus vídeos Sempre sozinho Eu sei que é um ato Muito arriscado E perigoso Mas assim Eu acho que Os espíritos Se sentem mais A vontade De se comunicar Comigo É por isso Que eu obtenho Bastante resultados Com contato Sempre consigo Um contato É difícil Não conseguir Mas eu creio Que por aqui Nessa trilha Não vai ter Talvez eles estão isolados Somente no cemitério Pessoal Tá Então pessoal Eu não consegui aqui Nenhum contato Aqui tá Não consegui O spirit box Tá aqui Tá ligado Tá em minhas mãos Mas fica aí Até o final Do vídeo Tá Eu vou dar um pause Na câmera agora E vou voltar lá No cemitério Porque a caminhada Aqui é meia longa Senão vai ficar Um vídeo muito longo Aí Sem eu conseguir Nenhum contato Então eu já tô caminhando Aí há nove minutos Que já tá nove minutos De vídeo agora Sem corte E nenhum contato Eu acredito Que aqui na trilha Não vai ter contato Tá pessoal Então Eu volto já já Aí lá no cemitério Porque lá vai ter contato Porque o Chamos Já gravou lá Já fez spirit box E em cemitério Sempre tem contato Porque É ali onde eles Estão enterrados Os corpos Então Então É isso aí Até daqui a pouco Pessoal Tô chegando No cemitério Após uma Longa caminhada Cheguei no cemitério Um cemitério Bem antigo Tá pessoal Muito velho Cara Já sinto energia Aqui Davi dos Santos Pra que eles reformam Tá pessoal Não tem ninguém Que é enterrado Mais recentemente Aqui Cara Meu que é tenso Negócio Cara Meu Olha só Cara Olha só isso Cavar Aqui Pra arrancar os Tumul Pra arrancar os Corpos Cara Cara Tô sentindo muita Energia aqui Pessoal Eu vou fazer O spirit box Aqui Vou posicionar Minha câmera Aqui Vou deixar Minha câmera Em cima Dessa Dessa Cruz Aqui Eu vou me preparar Pro spirit box Aqui Tá pessoal Iniciando Spirit box Tem alguma Entidade Por aqui Tem sim Com quem Eu falo Emily É Isso Confirma Se é Emily Confirma É Emily Então Isso Mesmo Oi Você é uma Criança É uma Criança Eu falo Com uma Criança Sim Pessoal Talvez a Claridade Eu acho Que tá Atrapalhando Mas aqui É o único Lugar Que eu tenho Pra pendurar A câmera Eu Eu Mesmo Há quanto tempo Você está Enterrado Aqui Quanto tempo Emily Quanto tempo Muitos Não entendi Quanto tempo Cinquenta 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 E alguma Coisa Cinquenta Cinquenta Anos Pra mais É isso Sim É isso Sim Isso Alguma Coisa Sim Pessoal Entendi E você Está Todo Tempo Aqui Você Nunca Conseguiu Sair Dessa Área Sim Você Está Preso Aqui Nesse Local É isso Você Não Fez A sua Passagem Eu Não Você Tem Interesse Em Ser Liberta Sim Muito Você Vive Uma Solidão Aqui Sim Muito Você Não Convive Aqui Com Outros Espíritos Que Aqui É um Cemitério Há Muitos Espíritos Aqui Convive Existem Muitos Túmulos Aqui Pessoal Vocês Viram Ali No Começo Dá Para Contar Aqui Frouxo Mais De 20 30 Nunca Nunca Ninguém Tentou Libertar Você Não Alguém Alguém Já Fez Uma Oração Por Ti Só Quando Era Viva Depois De Morta Não Não Nunca Nunca Não curaram Por Ela Pessoal Depois De Morta Coitada Eu Já Estive Aqui Uma Vez Faz Tempo Você Eu Não Fazia Ainda Espírito Box Você Lembra De Mim Sim Lembro Muito Elienai Chamou Meu nome Pessoal Cara Incrível Então Você Estava Esperando Por Mim É Isso Sim Eu Vou Pedir Para O Gabriel Descer Agora Pedir Para Te Ajudar Tá Me Acompanhar Aqui E Vamos Fazer Uma Oração Por Aqui Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Fazer A Tua Passagem E A Tua Libertação Mas Pelo Menos Eu Vou Orar Aqui A Oração Do Pai Nosso Tá Para Que Você Se Sinta Em Paz Para Que Você Consiga Se Sentir Melhor Fazer A Sua Passagem Daqui Que Consiga Te Libertar Através Dessa Oração Você Aceita Uma Oração Sim Aceita Certo Entendi Então eu vou orar por ti Tá bom Vou fazer a oração Do Oração Do Pai Nosso Tá bom Tudo bem Tá bom Tá bom Tá Pessoal Vou fazer a oração Do Pai Nosso Para ela Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a tua vontade Assim Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos Aqueles Que tem Nos ofendidos Nós não Perdoais De todo Mal Amém Nossa Pessoal Senti uma energia Agora aqui Cara Fiquei tão nervoso Acho que até Eu até Errei a oração Pessoal Meu de tão Negócio Que me deu Aqui no Meu coração Cara Vocês me perdoam Se eu não me engano Eu até Errei a oração Emily Você ainda Se encontra Por aqui Você ficou Calada Na oração Cara Será que eu consegui Fazer a passagem Dela Pessoal Cara Estou até Emocionado Pessoal Cara Meu coração Está acelerado Vocês não tem noção Eu estou sentindo Agora Impressionante Isso Emily Emily Está ligado Luz acesa Meu Deus Pessoal Cara Eu nunca Eu nunca tinha Feito isso Sempre os espíritos Eles continuam Falando comigo Nunca tinha Tentado Ainda fazer Uma libertação Estou seguindo O exemplo De vocês Aqui Vou até Desligar Desliguei Agora Estou seguindo Aqui O O que eu ouço O que eu leio Nos comentários De vocês Tá pessoal Cara Incrível Isso Mas Eu tenho Certeza Que A Emily Agora Está Num lugar Melhor Porque Ela não Me respondeu Mais Olha Existem Muitos túmulos Por aqui Vamos ver Se eu não vejo O túmulo dela Escrito É muito Antigo Aqui Cavaram É Acho que Não Pessoal Para quem Ficou aí Até o final Do vídeo Muito obrigado Vou estar Encerrando Esse vídeo Forte abraço Estou 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 bem Chocado Com o que Aconteceu Hoje Perdi Totalmente O contato Da Emily Durante A oração Do Pai Nosso Eu fiquei Tão nervoso Durante a oração Ali Que eu vou Até ver Na edição Nem lembro Mas parece Que eu errei A oração Ainda Fiz ela curta Mas Eu acho Que foi Suficiente Já Para libertar Esse espírito Porque Ela não Falou Mais nada Eu sou Muito Inexperiente Ainda Nisso Mas Estou Melhorando A cada Dia Com fé Vamos Chegar Lá Né Pessoal Então Forte Abraço Se inscreve No canal Para quem Não é Inscrito E é Isso Pessoal Fiquem Com Deus E Até O Próximo Vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri